Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Loyola, eu sou mãe Chegamos aí né gente, aos 299 mil inscritos, rumos aos 300 mil desse canal Que enfim, foi muita luta e é ainda pra chegar até aqui E vamos falar sobre aí uma famosa né, que tá muito doente E se diz bissexual e não consegue largar os desejos da carne A preta Gil, que inclusive o marido dela né, largou ela aí em pleno como se diz tratamento Que realmente é a época que ela mais precisava E ela agora vai se casar com outra mulher né, com essa doença aí Que ela tenta de todas as formas ser curada É meu povo, a cura muitas vezes é tão difícil né E essa doença aí ninguém merecia passar por ela Porque a gente vê que é bem doloroso Você na sua família tem alguém que já passou por essa doença aí Que a preta Gil tá passando ou qualquer outro tipo de câncer E conseguiu sobreviver? Graças a Deus a gente sabe de muitos testemunhos, de muita gente né Que foi curada através da sua fé em Deus Através da sua fé no Espiritismo Através dos guias que curam E guias curam sim tá Eu aí que fui curada de algo chamado, vamos dizer, alcoolismo Porque teve uma época que eu tava bebendo muito, 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 muito Quando eu saí da igreja E eu bebi era cachaça Bebi um vinho barajinho que era o que eu podia comprar Que era o Cantina das Trevas né Cantina da Serra que é muito bom E eu tava tentando ali jogar as minhas mágoas As minhas tristezas, as minhas angústias Na bebida pra ver se aliviava as dores que eu estava sentindo Garrafa de 51 meu amor Não era só pra dar uma dozinha ali Vamos dizer pro seu tranca não né Depois que eu passei a ter condição de comprá-las Era fazer caipirinha Pra tentar de alguma forma amenizar As dores das decepções da minha vida Daquilo que eu tava passando naquele momento E graças a Exu A cura veio A cura veio sim, graças a Exu E graças a minha preta velha Maria Redondo E o meu pai João Que são aí os pretos velhos Adorei as almas, as almas adorei E eu fiz sim gente Trabalhos aí com os pretos velhos Em relação a bebida que tava sendo consumida Em alto e alto e alto nível Na minha vida Amanhã em si o dia querendo beber Anoitecia querendo beber Ia dormir querendo beber E olha que nem dormia que tava tomando remédio controlado ali Pra depressão tá Foi uma fase muito ruim da minha vida Que depois eu vou contar pra vocês Como é que foi E quando eu comecei a lidar aí com o espiritismo né Eu tava toda macumbada Tentando destruir a mim mesmo Eu própria tá Eu passei a fazer uns trabalhos Que hoje eu faço Pra libertação de bebidas Tá Pessoas que são realmente alcoólatras Eu nunca fui de usar drogas Mas aprendi a fazer trabalhos também Pras pessoas aí que mexem com dependência química Faço muitos aí né Na macumba pra alguns clientes E dão muito certo Através aí dos pretos velhos Que são maravilhosos Essas entidades Que realmente pode mudar a vida de qualquer pessoa Não deixei de acreditar em Jesus Continuo acreditando em Deus Que ele está lá em cima tá E as entidades aqui embaixo Pra nos ajudar É isso que eu acredito Foi isso que mudou a minha vida Quem fala de mim Porque eu fui pastora Problema de vocês Vocês não pagam as minhas contas Quem me critica em outras redes sociais Continue me criticando Que eu não me importo O que importa é quem eu sou hoje O que importa é que eu estou bem hoje O que importa é que a minha vida mudou totalmente Em relação ao meu convívio com a minha família tá Que eu vivia em pé de briga com os meus filhos Viu E muitas vezes A culpa não era deles Era minha mesmo Porque eu vivia numa perturbação só A minha vida financeira que não ia pra frente A minha vida amorosa que era uma merda Enfim A minha vida toda desgraçada E muita gente dizia que era falta de Deus Sendo que eu subia monte Descia monte Vivia dentro de igrejas O tempo inteiro Orando e pedindo uma mudança A Deus Daquilo que eu necessitava E eu vivia na prova Tudo era prova Prova, prova Essa prova que nunca acabava Às vezes você tá vivendo assim E não é nada de prova É algo espiritual Que precisa realmente ser curado aí Com a espiritualidade E as entidades estão aí pra isso O povo que dizia que Exu era o diabo Pomba Gira era o demônio Por se prostituir Blá, blá, blá Tudo isso é conversa fiada Procure conhecer de verdade As entidades E eu tenho certeza Que você pode se agradar De muitas Que vão te ajudar Tá Nem tudo é o diabo E nem tudo é Deus Ele deixou aí Foi pra que realmente A gente venha a ser ajudado E você quer aquele jogo que eu ia Já vou falar da Preta Gil De cartas De busos Me chama aí No número que eu vou colocar aí embaixo Me segue lá no Instagram Cleoloiola no YouTube Porque eu tô aqui pra ajudar vocês Tá bom? Tem que fazer o agendamento Bem antes, gente Porque a minha agenda Pra jogo de cartas De busos Pra quem sabe É super lotada Segunda, quarta e sexta-feira É o dia da gente fazer Macumba Aqui no terreiro A gente fazer os trabalhos espirituais Nós atendemos o mundo inteiro Também em relação aos trabalhos Sim Quem foi que disse Que trabalhar à distância Não funciona? Se não funcionasse Nós não tínhamos tantos clientes Gente, o nosso terreiro Não é aberto ao público Tá? Ainda não Vai ter a festa Seu Tranca Rua Dia 24 Não é aberta Ao público ainda Todos os trabalhos Que a gente faz Que vocês podem estar Olhando no Instagram Que são mais de 100 Trabalhos por semana São todos trabalhos online E o que levou esse povo Vim a procurar a gente Foi o boca a boca Foi dar certo Foi a fé Foi o amor Foi macumbar com força E com fogo no pé Então quer a minha ajuda Me chama aí Que eu vou pedir pra você Ser ajudado, né? E os guias realmente É que vão fazer o trabalho Aí na sua vida Eu que tava aí Num patamar realmente De alcoolismo E era o que muita gente queria, né? Me ver aí Mendigando na rua Comendo lixo E bêbada Chorando e fedendo Pra dizer que era a mão de Deus Porque o povo é muito cruel O povo quer ver o mal Na vida do outro Pra dizer que é Deus Que tá cobrando alguma coisa É muito triste, né? É muito triste Umas coisas dessas Mas vamos lá, gente A preta Gil aí Que tá passando por esse processo, né? Infelizmente aí Do câncer Se separou do esposo Se entristece muito Com a situação que ela vem vivendo E há rumores aí Que ela tá vivendo um novo amor Mas dessa vez com mulher, né? Devido ela ser bissexual Segundo alguns sites Que já saíram há muito tempo, né? Sempre se relacionou com homem e mulher Você acha certo A mulher se relacionar com homem e mulher? Eu acho o seguinte As coisas mudaram bastante, né? E cada um vive do jeito que quer Eu mesmo Os meus maiores amigos Os melhores amigos São tudo gays São tudo homossexuais E é um povo que eu amo Que tem amor Que tem carinho pra dar, né? Enquanto muitas vezes Aí uma pessoa que é do Vamos dizer Do seu convívio E da sua família Que tem pra te dar estibateada Então cada um que vive Do jeito que quer Eu só gostasse de mulher e homem também De vez em quando Eu ia dar uns beijos na mulher Aí ia dar uns beijos no Rony Clay E aí ia virar um surubão O problema de tudo isso Que muitas coisas Às vezes Os relacionamentos Vão ao fracasso Devido a realmente Não haver respeito E preta Gil aí Que luta E eu espero Que realmente seja Verdade aí Que ela venha encontrar Um novo amor Na vida dela Porque o novo amor Sempre é muito bom Minha mãe dizia Que um velho amor Se cura com um novo Independente de ser homem Ou mulher Que ela seja feliz E que a cura venha Na vida dela Né, meu povo? Que tem muita mulher aí Que vive com outra mulher Que bate 10 a 0 Em certos homens Que se dizem tão machos E acaba abandonando filho Acaba abandonando neta Acaba abandonando família E com seu machismo Odeia o homossexualismo Sendo que muitas vezes Pega aí os meninos Né, as escondidas Às meias-noite Para fazer programa Né, são os que mais gostam São esses que dizem Que são mais machos E realmente gostam de machos E as que são tão feministas E dizem que não gostam De jeitinho de mulher Que homem é com mulher Mulher é com homem Quer dizer, homem é com mulher E aquele, enfim Homem é pra mulher E mulher pra homem Que não deve existir Esse tipo de coisa aí Mas existe E a gente tem mais A que respeitar E que a Preta Gil Seja feliz Se precisar de mim Me chama aí No meu telefone Que eu tô aí Pra macumbar com vocês Tô assim Porque ainda tô gripada Mas vou sarar Beijo Tchau